Oi meus amores, olha eu aqui de novo e hoje eu vim falar sobre uma coisa muito bacana que muitas mães me perguntam a diferença de cada um e aqui eu vou explicar pra vocês sobre produtos pra banho, vapor pra banho, que faz bolinha, que é descongestionante vou explicar cada um pra vocês Vou começar a falar sobre esse produtinho da Johnson que é o Baby Bubble Bath ele serve pra quê, Ana? Ele serve apenas pra fazer bolinha de sabão na água é uma diversão pra criança, chega uma idade que eles gostam de tomar banho e ter algum tipo de diversão na água, até com brinquedinhos e esse aqui é bem legal, a única funcionalidade dele é fazer bolinha de sabão só, apenas isso, deem pente Gente, em relação a preço, esse aqui você encontra em qualquer uma das lojas aqui dos Estados Unidos e ele custa em torno de 12 dólares mais ou menos, pode ter uma variação, mas é em torno disso Vou falar pra vocês um pouco agora sobre esse produtinho aqui, o Johnson Baby Surfing acho que é assim que fala, Vapor Bath Muita gente acha que ele é pra descongestionar, só que não, ele não é pra descongestionar ele é um banho relaxante e calmante pro bebê e o legal desse produto aqui, gente, é que pode ser usado a partir dos 3 meses de idade da criança eu usei muito, 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 uso até hoje com meu filho quando eu quero dar um banhinho quente nele à noite, eu uso até hoje Em relação a preço, essa embalagem aqui de 444ml você encontra por mais ou menos uns 5 dólares no mercado e é bem facinho de encontrar, não tem mistério em qualquer mercado desses aqui dos Estados Unidos você encontra esse produtinho aqui Agora eu vou falar pra vocês sobre um dos meus favoritos é o Baby Ganyx Gente, amo de paixão esse aqui, de verdade, amo de paixão porque além de ele ser Bubble Bath, que faz bolha de sabão ele é descongestionante Na fórmula dele, ele tem mentol natural ele tem eucalipto, ele tem rosemary alecrim isso, alecrim o cheiro desse produto aqui, gente, vocês não tem noção amo de paixão dar banho no meu filho com esse produto super indico pro enxoval e é importante eu falar uma coisa pra vocês eu indico esse produto de 0 a 1 ano 4 desse aqui, ó de 0 a 1 ano porque usa demais, usa demais, demais, demais no decorrer talvez 4 nem dê, mas pra não levar muito peso na viagem, compra 4 em relação ao preço, gente, essa embalagem aqui de 354ml você encontra em torno de 8 dólares um pouquinho mais, um pouquinho menos depende das promoções que tiverem na época que você vier ou na época que você comprar super indico esse aqui, sério e agora pra finalizar o último produtinho que eu também amo dar banho no meu filho são essas pastilhas da Fizzy Tint gente, eu não sou muito boa no inglês, tá? Fizzy Tint é isso aí e eles são, ele vem assim, ó deixa eu mostrar pra vocês com detalhe são assim, ó vendendo uns saquinhos, ó e eles dão cor na água você coloca duas pastilhas dessa na banheira da criança ou até na piscininha aquelas piscinas de infláveis e fica super bacana porque fica com a cor da pastilha tipo, tem a azul, tem a vermelha, tem a laranja fica com a cor da pastilha e eles super se divertem porque é uma cor que tem água eles estão acostumados a tomar banho com água transparente, né? muito bacana esse produto é só você ter cuidado porque ele tem corante então é muito importante em relação a todos os produtos você ter o cuidado pra não exagerar na dose ou então, no caso esse aqui que tem corante fazer um teste se o seu filho tiver algum tipo de alergia corante, alguma coisa assim é importante com esse aqui principalmente que tem corante fazer um testezinho antes, tá? em relação a preço, gente eu encontrei ele a 7 dólares no Amazon ele é um pouquinho mais difícil de achar isso até também é importante falar pra vocês porque muitas coisas no Amazon você tem que pedir pra poder entregar não tem uma loja física do Amazon então, é legal se você quiser armazenar com a gente você pede manda entregar aqui e retira com a gente também gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje sobre esses produtinhos infantis eu tô fazendo mais de produtos infantis porque é o que o pessoal tem me pedido mais no Instagram então, se você quer uma coisa diferente um produto diferente deixa o comentário aqui pra eu ler pra eu poder fazer vídeo sobre esses produtos, tá? é importante também falar aqui, gente pra vocês que cada produto desse tem um modo de usar e você tem que ler atrás no rótulo como usar é importante fazer isso porque esse produto aqui ele pode irritar a pele do seu bebê do meu filho não irritou mas ele pode irritar a pele do seu bebê o importante também é não deixar a criança durante muito tempo dentro desse banho e se você gostou do vídeo dá like se inscreve no canal indica pra amigo e se você quer comprar também nos Estados Unidos e receber aí no Brasil se você quer comprar algum produtinho desse que não tem aí no Brasil envia e-mail pra gente pra esse e-mail que tá aqui embaixo que eu vou ajudar vocês a fazer todo esse processo de compra lembrando que eu tô deixando o link de todos esses produtinhos aqui onde vocês vão encontrar aqui embaixo pra vocês, tá? obrigada beijo, beijo, beijo